Alô, amigos, esse é o canal Roberto Kodama, trazendo mais peixe para você. E nesse vídeo vamos conferir esta informação. Volta de Soteudo tem decisão de última hora na Vila Belmiro. Vamos saber detalhes desta informação neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo. Alô, torcedor do Peixão, te inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo. Soteudo pode voltar ao Santos? Como está Soteudo no Grêmio? 2025, se o Santos voltar para a Série A, há possibilidade de Soteudo retornar à Vila Belmiro? Pois estas questões eu vou tratar neste vídeo. Porque o que se sabe no Sul é que Soteudo está feliz no Grêmio e quer continuar no Grêmio. O Grêmio também já sinalizou que quer comprar Soteudo. Ele custa 5 milhões de dólares, isso dá aproximadamente 25 milhões de reais por 50% dos direitos do jogador. O jogador, na verdade, custa 50 milhões se o Grêmio quiser contratar 100% dos seus direitos. Mas o Grêmio, a princípio, vai exercer aí o 50% que está no contrato. Soteudo que teve uma primeira participação no Santos muito boa, chegando a ser vice-campeão da Libertadores. Mas na segunda passagem não foi tão bem assim. Até teve alguns jogos interessantes com a camisa do Santos, mas a sua saída conturbada. Dizendo que não gostaria de jogar a Série B pelo Santos, porque poderia manchar a imagem dele. Soteudo, frente à seleção venezuelana, arranhou aí a imagem do jogador junto à torcida do Santos. Por isso, muita gente, mas bota muita gente nisso, não quer ver o Soteudo nem pintado de ouro. Mas a verdade é que foi na Vila Belmiro que ele brilhou. Soteudo ficou conhecido no futebol brasileiro atuando pelo Santos. A primeira passagem foi mais empolgante, onde ele fez um grande ano em 2019. Foi vice-campeão da Libertadores em 2020. Quando saiu, foi para o Toronto, onde não foi muito bem, não jogou, pouco jogou. Depois foi contratado pelo Tigres do México, mas também não se adaptou ao futebol mexicano. E retornou ano passado ao Peixe. Apesar de alguns bons momentos, ele não conseguiu repetir o desempenho que teve na sua primeira passagem. E sua imagem ficou um pouco arranhada após a queda do clube e do jeito que ele saiu do clube. Ele acabou indo para o Grêmio por empréstimo. Ele tem empréstimo até o final de 2024. Mas se o torcedor Santista perguntar sobre uma possível volta do Baixinho, com a equipe provavelmente na Série A, isso não vai acontecer. O Imortal já sinalizou que irá contratar o jogador em definitivo. No orçamento Santista, inclusive, a transferência do venezuelano já é colocada como provável, seja para o Grêmio ou para algum outro clube. Soteudo também está feliz jogando bola no Rio Grande do Sul. Ele vai voltar para a final do Campeonato Gaúcho contra o Juventude. E no Grêmio, se adaptou muito bem no esquema tático de Renato Gaúcho. Isso não teve uma grande sequência porque teve uma contusão muscular que o deixou parado por cerca de dois meses no sul do país. Como a saída do jogador gerou um desgaste, o melhor caminho para o Baixinho é seguir realmente em outra equipe e o Santos ganhando um bom dinheiro por sua eventual venda. No acordo com o Imortal, ficou decidido que a direção gremista terá que pagar cerca de 5 milhões de dólares, 25 milhões de reais na cotação atual, por 50% dos direitos econômicos do venezuelano. A torcida Santista gostava muito do Soteudo, tratava inclusive como ídolo, mas o fim do ciclo na segunda passagem deixou o ambiente para ele bem ruim na Vila Belmiro. Carilli chegou e tem outros planos para a equipe que está, diga-se, de passagem muito bem na temporada. Vai disputar a final do Campeonato Paulista e tem tudo para fazer um ano do jeito que os torcedores do Santos deseja, subindo logo para a Série A. O Peixe agora vive uma nova era, mudou completamente o elenco e tem muitos jogadores dispostos a fazer história no alvinegro praiano. Quem ficou ganhou ainda mais moral no caso do goleiro João Paulo. E você, torcedor do Peixe, o que você acha, hein? Você aceitaria Soteudo de volta ou ele que fique no tricolor gaúcho? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal Roberto Kodama, você sabe tudo sobre os santos. Joinha sempre, hein? Não esqueça do joinha. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. E uma excelente Sexta-feira Santa.